União Net, 1172, ano 21, 91 ações evangélicas recebidas na rede unionet.com de 13 a 19 de agosto de 2022. Segundo Coríntios 2,9 E para isso vos escrevi também, para pôr esta prova, saber se sois obedientes em tudo. África, vamos dar as boas-vindas aos novos participantes dos membros do grupo da África do Facebook. Dineb Sal, amigos da missão Igreja Evangélica Missionária, ordenação dos irmãos Domingos, Bichayne Meningaz, para o Ministério Pastoral na Igreja Evangélica Missionária, Bairro Militar. Moçambique, Pátia Rocha Tivani, iniciamos o culto de batismo, a SEMI Moçambique Brasmos. Tereza Leodoro, amém. Glória a Deus. Lícia Rosali, nesse sábado tivemos um encontro de jovens para cultuar juntos e também angariar fundos para o lançamento de um livro de poesias do irmão Alberto Charlie. Pastora Fátima, Deus abençoe vocês, suas vidas, amados irmãos. Ieda Carlos, amém. São Tomé, MPC, Reforço para a Vida, Tessaria Akel, Deus tem a solução para os nossos problemas. Verdade, Ele faz muito mais do que pensamos ou imaginamos. Senegal, Pepe Internacional, formatura dos nossos pequenos do Pepe Senegal. Viva a compaixão, Gálatas 2.20. Faça parte desse projeto, ore, oferte, vai e mobiliza. Ieda, que lindo. América Central, Ana Lúcia Martins Balestero. Vamos dar as boas-vindas aos nossos novos membros. Cuba, Arnoldo, a congregação permanece fiel, apesar da opressão. O pastor Davi, que dirige uma igreja batista em Cuba, que tem sofrido perseguição contínua por parte das autoridades governamentais. Marina, vocês são grandes heróis em Cristo Jesus. Equador, José Víncio Rodrigues marcou-se mesmo seguro no incidente do bombardeio em Guayaquil. Compartilhe se está seguro. Uma explosão perto de Cali foi causada por um explosivo explosivo plantado por grupos criminosos. Paraguai, Igreja Bautista Poso de Jacó. Dia 3. Colônia de vacaciones. Coração danza, competências e manualidades. Felícios los niños. Ieda Carlos. Amém. Pará. Missões semi-adeptos. Evangelismo pela manhã. Culto à noite. Nos domingos foi de missões. Avante, missionários. Nossa missão é fazer missões. Rosa Morena. Colônia. Lobado seja Deus. Pará. Beto Cruz. Projeto missão jovem Marajó. Seja o que acessou desse projeto. Paulo. Juntos somos mais fortes. Somos igreja. Beni. É tão lindo. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe muitíssimo. Paraíba. Missão Sertão da Paraíba. Tio Pedro Jocundo. Pessoal, estamos nos últimos preparativos para a viagem do Sertão da Paraíba. Você está conosco? Deus conta com você. Ásia. Vamos dar as boas-vindas aos novos membros do grupo do Facebook da Ásia. Bangladesh. Guia-me. Missão constrói escola em aldeia isolada e leva paz a Jesus. Em Bangladesh, através da oração, a porta do Evangelho se abriu entre o povo M.R.U. E hoje existem três igrejas na aldeia. Índia. Luiz Walter. Na Índia, a palavra de Deus avança para provoados que nunca tiveram acesso a ouvir as boas-novas. Europa. Vamos dar as boas-vindas aos novos membros desse grupo. Sessões especiais, assuntos diversos. Sou justo e bom. Mas Deus tirou o meu direito, apesar de guardar todos os seus mandamentos e de fazer a vontade de meu Deus. Meu pedido foi rejeitado. Por que, Senhor? Então Deus responde. Servo, onde estavas quando o mundo eu criei? Rosa Morena compartilhou. Paulo Machado. O trem partiu e eu não embarquei. Eu não tinha passagem para entrar. E só agora eu descobri que a passagem era de graça. Era o sangue de Jesus. Tereza Leodoro. Ô meu Jesus. Tenha misericórdia de minha alma. Ela espera ansiosa por ti. Administração do portal. Nosso WhatsApp. Continuamos no Twitter, no Facebook, no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Spotify, no nosso podcast e no nosso correio eletrônico, unionnet.com. Em 2022, nosso portal tem média de 34 acessos a 302 páginas por hora. Nos nossos grupos, além dos que nós falamos, tem um grupo infantil, grupo de música, grupo de mensagens. Nos nossos semanais, nós cortamos os links para as edições anteriores e para os vídeos das edições anteriores, esse vídeo que estamos gravando agora no Facebook, do Instagram, do YouTube, do TikTok e do nosso podcast. Agradecemos a todos que nos ajudam intercedendo pelos pedidos que nós recebemos. E agradecemos a Deus pelos eventos excelentes da semana, em nome de Jesus. Muito obrigado por estar conosco. Amém. Amém.